Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no canal Paulo da Tecnologia. Estou aqui com o Galaxy Fit 2 Mi Band 5 para a gente trazer o comparativo para vocês dessas duas pulseiras que estão fazendo bastante sucesso, smartbands de ótima qualidade e que estão sendo recorde de vendas aí também no mercado brasileiro. E eu vou apresentar para vocês aqui mais de 10 diferenças que eu achei nessas duas aqui e que vocês vão se surpreender inclusive com uma situação estranha que aconteceu comigo que ainda nesse vídeo eu vou comentar para vocês que é uma situação bizarra. Eu vou deixar o link na descrição tanto para a Mi Band 5, tanto quanto também para a Galaxy Fit 2. Lá no nosso grupo de ofertas no Telegram, também a gente publica sempre quando alguma delas entra em ofertas. Acompanhe em tempo real lá, o link está na descrição e o grupo é 100% gratuito. Bom, eu vou ficar com elas aqui no braço já, de antemão para você ver o acabamento, ver as diferenças de uma para a outra. Mas o que eu quero ressaltar, a primeira diferença que a gente tem é a diferença nas caixas. A Mi Band 5 tem uma caixa mais comprida e menos larga e já a caixa da Galaxy Fit 2 é uma caixa mais quadradona, né? É uma caixa mais bonita, na minha opinião, a da Fit 2. A Mi Band tem um material bem simples, tanto que vocês puderam ver aqui que está até amassado, os correios vacilaram com a minha embalagem. Então a caixa da Galaxy Fit é melhor. Em questão a acessórios, vem praticamente a mesma coisa, que já vem a Smart Band com a pulseira original e a Mi Band vem também com a pulseira original, que é essa pulseirinha preta aqui, ó, que é uma pulseira muito boa também. E também vem manuais de instruções em ambas as caixas e carregador, que no caso esse é da Mi Band e esse aqui é da Galaxy Fit 2. Vamos deixar as embalagens um pouquinho de lado aqui, que a gente vai falar agora sobre acabamento e design, né? Eu vou tirar a Mi Band 5 do meu braço e vou tirar também a Galaxy Fit 2. Você pode perceber que em questão de acabamento e design, elas são muito parecidas e também muito diferentes. No que elas são parecidas é a questão da tela OLED, a questão da pulseira também, que essa pulseira não é a original, mas a original da Mi Band é essa daqui. E as questões que elas têm diferenças é no questão do acabamento aqui, por exemplo, a Mi Band é mais arredondada, conforme você está vendo aqui, ela é um pouco menor e já a Galaxy Fit 2, ela é mais quadradona. A pulseira da Galaxy Fit 2 original é a pulseira mais grossa, tem o fecho aqui diferente, que é o fecho estilo smartwatch e já a da Mi Band padrão. Você coloca aqui e já prende e pronto, é bem simples. Ela fica mais redondinha no braço, já a da Galaxy Fit, quando você vai colocar no braço, você tem mais uma etapa aqui e ela fica desta maneira aqui. Mesmo a Galaxy Fit sendo maior, o acabamento dela é muito bom, porque tem essas curvaturas na parte dela aqui de trás, que quando você vai colocar no seu braço, ela fixa muito bem aqui na parte curvada do braço. A Mi Band não tem isso, só que ela tem uma pulseira muito boa também, a pulseira original, as pulseiras paralelas que eu comprei, já fiz vídeo no canal. Quando você coloca, ela vai se encaixar muito bem, ela é mais fininha, ela é um pouco menor e na minha opinião, ela é mais jeitosinha aí, para você que tem um braço menor. Só que a Galaxy Fit 2 também não deixa a desejar em nada, é uma questão de plenamente de gosto, que eu diria para você. Outra diferença importante também, é a questão da navegação. Eu vou deixar a Fit 2 de lado. A Mi Band, ela tem um botãozinho aqui nessa parte, ela é mais visível, tem o desbloqueio que você arrasta para cima, isso aqui você consegue habilitar tranquilamente. Quando você arrasta de baixo para cima, ou de cima para baixo, ela vai para os menus. Então, a navegabilidade dela é de cima para baixo, ou de baixo para cima. Já a Galaxy Fit 2, quando você arrasta de baixo para cima, não tem nada, e sim de cima para baixo, é meio como se fosse uma barra de central de controles, que você tem personalizada. Mas a navegabilidade dela é para o lado, sempre para o lado. Você vai arrastando e vão aparecendo as opções. E aí, por exemplo, se você quiser colocar alguns widgets aqui na barra de controle, tem como também, por exemplo, brilho, não perturbe, você consegue colocar também música, para a pulseira não vibrar, e várias outras coisas aqui que eu coloquei também, por exemplo, água, encontrar o smartphone, modo noite. E é muito mais facilmente você encontrar o brilho dela aqui, para você diminuir, ou até mesmo aumentar. Então, eu gostei também da Galaxy Fit, apesar de ser um pouquinho mais difícil de acostumar. E ela também tem um botão aqui, só que é um botão bem menos visível, você quase não consegue ver, acho que nem tem marcação nenhuma. Simplesmente serve para você voltar no menu aqui, ou até mesmo apertar para você voltar na tela anterior, caso você esteja navegando. Vamos falar um pouco de funções extras, tanto para a Mi Band 5, tanto para a Galaxy Fit 2. Começando pela Mi Band, então. A Mi Band, ela tem a função Pi, que é uma função que veio nessa versão 5, que é muito bom mesmo essa função aqui, porque ela determina o quanto você está praticando de atividade física. Perceba que aqui está 3 de 100. Por quê? Porque eu não estou utilizando tanto a Mi Band, eu estou testando mais a Fit 2. E aí ela mostra um histórico aqui de hoje, ontem. Ou seja, quanto mais próximo ou além de 100 esse número for, melhor está a sua saúde em questão às atividades físicas. Inclusive, lá dentro do aplicativo do Mi Fit, ele já te passa métricas personalizadas. Então, o Pi é como se fosse um instrutor de saúde, de atividades físicas para você, que gosta de fazer exercício, para você que gosta de cuidar da sua saúde. Outro diferencial legal também é o desbloqueio da Mi Band, conforme eu mostrei para vocês aqui agora, vou até bloquear ela. Ela tem esse desbloqueio aqui que você consegue habilitar, que evita toxias acidentais, por exemplo, quando você estiver tomando banho, fazendo alguma coisa, é só arrastar para cima, ela dá uma vibrada e já desbloqueia. O diferencial também da Mi Band é que quando você ativa lá no Mi Fit, para você que é mulher, tem o ciclo menstrual aqui, que tem como você configurar e fazer um controle da sua saúde feminina aí pela Mi Band. Outro aspecto também, que você consegue vir aqui, por exemplo, no menu mais, depois você procura câmera aqui, que está em português, e aí você tocando nesse botão e abrindo o aplicativo da sua câmera lá, começa a gravar um vídeo, até mesmo ela pode disparar uma foto. Isso é muito bom para você que está à distância, você aperta aqui, já consegue tirar uma foto tranquilamente. Eu costumo gostar também bastante dessa função que você coloca o dedo aqui em cima da watchface, e ela aparece para você trocar aqui. Aparecem umas watchfaces que eu coloquei, que tem um sinalzinho de menos aqui em vermelho, que tem como excluir, e essas watchfaces que não aparecem, são as watchfaces personalizáveis da própria Mi Band. Então, se você quiser escolher uma watchface, por exemplo, que eu já coloquei, ela aparece aqui, eu simplesmente toco nela e ela já troca por aqui. É um diferencial bem legal mesmo da Mi Band, e que eu curti para caramba. Tocar, segurar por uns 3 segundos, arrastar, e escolher a sua watchface de preferência, e tocar novamente que ela vai fazer a troca automática. A Mi Band tem as notificações individuais, por exemplo, aqui apareceu já, eu vou arrastando para cima, vai aparecendo as notificações individualmente. Uma coisa curiosa também que eu não vejo nos reviews da internet, é que a Mi Band não tem como desligar ela, então só quando acabar a bateria, você consegue fazer o desligamento. Tem como você reiniciar ela através do menu mais aqui, vai navegando, que aqui embaixo você vai em definições, e depois você consegue reiniciar ela por aqui, mas desligar não tem como, infelizmente. E tem a questão do carregador que eu vou comentar já já. E já para a Galaxy Fit 2, é um pouquinho diferente do que a Mi Band, e alguns diferenciais delas, a gente pode começar que é essa função aqui, que é a função de lavagem de mãos. Você vai arrastando para o lado aqui, você consegue encontrar um timer que você ia clicando nele, ele te dá 25 segundos para você passar sabonete, saboar a sua mão, principalmente em tempos de pandemia que a gente está passando hoje, é um diferencial bem legal mesmo. Tem também a função de copos d'água, que você coloca o tanto de copos d'água que você quer beber no dia, lá dentro do aplicativo ou aqui, que ela vai te mandar um aviso de tempos em tempos durante o dia, para você fazer o consumo desses copos d'água. Arrastando de cima para baixo aqui essa central, você tem um brilho muito fácil, diferente da Mi Band, que você precisa em definições, depois ir lá embaixo, aqui você consegue controlar o brilho dela de uma maneira muito mais intuitiva e fácil, clicando para baixo ou para cima, para determinar qual a quantidade de brilho que você quer. Juntamente também tem um não perturbe, para você colocar em alguma situação especial, não tirar a sua concentração. Aqui ainda nessa central, você consegue ir arrastando para o lado, esses widgets que eu coloquei aqui, tem também um menu aqui para você colocar, quando você vai nadar, vai em uma piscina, que aí quando bate água aqui, ela não movimenta, não aciona os menus, bem interessante isso, mas na Mi Band, eu gosto mais desse menuzinho aqui, que você clica e arrasta para cima e ela desbloqueia, já fica bloqueado por padrão. Aqui você precisa clicar, arrastar aqui e arrastar de volta, esperar que ela vai desbloquear. Então é uma função que você tem que ativar manualmente, não ativa de forma automática. E quando você tem um celular da Samsung e pareia a Galaxy Fit 2, você consegue fazer uma resposta rápida, por exemplo, do WhatsApp, mensagens, Telegram, aqui direto, aparece aqui para você clicar na notificação, e aparece uma resposta pré-programada, que você consegue fazer diretamente, lá dentro do aplicativo Galaxy Fit 2, que é o aplicativo que faz o pareamento. Isso é muito bom, uma mão na roda aí, para a galera que curte, mas infelizmente o ponto negativo fica por conta, de ser disponível apenas com aparelhos celulares da Samsung. Agora vamos falar das diferenças dos carregadores, tá? Começando aqui pelo carregador da Galaxy Fit 2, não é magnético, quando você vai carregar, você precisa ter um encaixe dela aqui, ó. Você vem nessas partes, e aqui tem dois furinhos, ó. E é exatamente aqui que você vai fazer o encaixe. Olha lá, encaixou, ela fica bem presa, mas não é magnético. E eu também não gostei do tamanho dele, é muito pequeno esse carregador aqui. Às vezes a Galaxy Fit tem que ficar bem próximo à tomada, e eu não gostei muito disso, não. Para tirar é bem simples, é só fazer isso aqui. É um carregador de boa qualidade, mas poderia ter um fio um pouco maior. E já a Mi Band 5, ela é magnética, o carregador dela é um pouco maior também. Eu gostei mais da qualidade dele também, olha o tamanho dele, nem cabe na câmera. Aqui você consegue encaixar diretamente na traseira da Mi Band, ambas não precisam tirar da pulseira para carregar. Encaixou, olha lá. Fica bem preso, e é só colocar na tomada, e fica com uma distância considerável, inclusive, para você colocar num lugar mais afastado. Ambas as pulseiras, as Smart Band, tem sensores parecidos, que é o sensor de acelerômetro, o medidor de batimentos cardíacos, também tem o giroscópio, o medidor de sono, todos os sensores básicos que uma Smart Band de boa qualidade tem, você vai encontrar na Galaxy Fit, e também na Mi Band. Vamos falar em questão as pulseiras, as pulseiras. A Galaxy Fit, quando você vai arrancar ela, é só você clicar para baixo, que ela já sai tranquilamente, e você coloca ela da parte de baixo para cima. Encaixou aqui, só empurrar e pronto. A Mi Band também é a mesma coisa, você empurra para baixo, ela já sai, e a mesma coisa para colocar, de baixo para cima. E a Mi Band, ela tem infinitas possibilidades para você trocar a pulseira, precisa ajeitar ela quando você troca, para ela ficar retinha. Eu coloquei essa aqui, que é uma pulseira que eu comprei, que o vídeo vai aparecer aqui. Já a Galaxy Fit, não tem tantas oportunidades de troca, você só tem essa pulseira, quando você compra ela, e vende algumas no mercado livre, que é uma pulseira verde, uma pulseira vermelha, e que você não consegue ter tantas trocas, e é uma pulseira muito cara, eu não gostei disso. A Mi Band, você consegue comprar várias, e várias pulseirinhas para ela, coloridas, personalizadas, da maneira que você quiser, e isso é uma personalização, muito top mesmo, que eu curti. Agora, vamos falar sobre os menus, de atividade física. A Mi Band é bastante famosa, por ter bastante atividades físicas, aqui no treino, por exemplo, corrida ao ar, esteira, ciclismo, ciclismo indoor, acho que são mais de 20 atividades físicas. E aí, você me pergunta, Paulo, a Galaxy Fit, não tem tantas atividades físicas, eu vi em review, o pessoal falando, aí que você se engana, porque, aqui aparece só ciclismo, aí você clica, aparece várias atividades, mas, lá dentro do aplicativo, tem mais de 80 atividades, para você colocar, aqui dentro da pulseira, você precisa selecionar, lá dentro do Galaxy Fit 2, no seu celular, e eles vão aparecer aqui, então, você precisa dar, esse comando lá, mas a Galaxy Fit 2, ganha de lavado, na Mi Band, em questão de atividades físicas, pré-programadas, no aplicativo, agora a Mi Band, já aparece, as atividades direto, aqui na pulseira, não tem como você mudar, isso lá dentro. Uma coisa que muita gente, tem dúvida também, é como que é o software, de administração, o aplicativo, de cada uma delas, no celular. A Mi Band, ela se comunica, com o Mi Fit, que na minha opinião, é melhor, do que o Galaxy Fit 2, mas tem gente, que gosta mais, do Galaxy Fit 2, que é um aplicativo, mais límpido, mais simples, só que o problema, é que você tem que, baixar o Samsung Health, também, para ver, as suas medições de saúde, configuração de sono, tudo, já o Mi Fit, tem tudo nele, você consegue ver lá, diretamente, não tem esse problema, entre aspas, que eu considero, como a minha opinião, de você ter que, ter vários aplicativos, no seu smartphone, para controlar a sua saúde, a questão de watch faces, na Mi Band 5, é muito melhor, na minha opinião, também, porque você consegue, trocar para qualquer, watch face que você quiser, praticamente, aí tem vários aplicativos, que você consegue, baixar na internet, na Play Store, até mesmo na App Store, no iPhone, eu fiz vídeo ensinando, fazer isso já, aqui no canal, e que você consegue trocar, e também, pelo aplicativo do Mi Fit, já a Galaxy Fit, ela fica limitada, apenas a algumas, watch faces, pelo aplicativo da Samsung, o Fit 2, porque, ela não te dá a oportunidade, de você, trocar por um outro, aplicativo de terceiro, de uma outra pessoa, que fez, então, infelizmente, é um ponto negativo, você acaba enjoando, só que aí, você pode trocar, pelos watch faces, que tem lá, para sair um pouco, aí, dessa mesmice, que a Samsung, colocou para você, a bateria das duas, no talo mesmo, com todas as funções ativas, medindo os batimentos cardíacos, continuadamente, monitorando o sono, na Mi Band, dura oito dias, e na Galaxy Fit, dura também, oito dias, na minha visão, as duas, é a mesma coisa aqui, no meu uso, aliás, as duas são a mesma coisa, e não vai ter diferença aí, oito dias, é o suficiente, para uma Smart Band, carregamento, as duas carregam aí, por volta de uma hora e quarenta, uma hora e quarenta e cinco, também, as duas tem integração, muito boa, com o Bluetooth do aparelho, não fica desconectando, você tem tudo na sua mão, na hora que você quer conectar lá, com o aplicativo, é só entrar, que você já vai ver em tempo real, após fazer a sincronização rápida, já vai ver como está o seu sono, os batimentos e tudo mais, e também, o preço delas, é um preço que eu considero, empatado aí, na faixa dos duzentos, duzentos e vinte reais, principalmente com promoções, que eu deixo na descrição aí, que sempre atualizo lá, no grupo de ofertas também, quando cai o preço delas, para você comprar diretamente, aqui no Brasil, a Galaxy Fit 2, a Samsung dá garantia, é um diferencial importante, para muita gente, de um ano, a Mi Band, não tem essa garantia de um ano, tem três meses, pela Amazon lá, que é a garantia de A a Z, só que cara, na minha opinião, eu nunca vi uma pessoa, falar que deu problema, na Mi Band 5, ou na Galaxy Fit 2, são pulseirinhas, muito boas mesmo, e que você, não vai ter problema, o sistema operacional das duas, roda muito bem, muito liso, e a sincronização, com o seu celular aí, é uma sincronização, quase que perfeita, que você tem os dados aí, da sua saúde, eu diria, na palma da sua mão, bem dizendo assim, agora a situação estranha, que aconteceu, foi a seguinte, eu testei, as duas pulseiras aí, no meu braço, direito e esquerdo, usei elas continuadamente, colocando uma, em cada braço, e aí quando, a Mi Band, estava no meu braço esquerdo, e a Fit no meu braço direito, a Mi Band, contou menos passos, menos batimentos, menos estatísticas, já quando eu inverti, aconteceu, praticamente a mesma coisa, a Galaxy Fit 2, mediu menos que a Mi Band, então, quando você coloca no braço direito, eu percebi que, se você for dressed, principalmente, acontece de medir, mais passos dados, mais batimentos cardíacos, você movimenta mais o seu braço, então isso pode acontecer, com você também, mesmo eu trocando lá, no aplicativo, falando que está no meu braço direito, aconteceu aí, de medir mais estatísticas, se eu fosse escolher, qual que é a minha preferida, cara, é difícil viu, porque, as duas são excelentes pulseiras, ótimo custo benefício, só que eu gosto mais da Mi Band, pela personalização de pulseiras, de watch face, e pelo fato dela ser menor também, para colocar no braço, quando eu coloco no braço, ela fica mais jeitosinha, sabe, encaixa melhor, mas isso não significa, que a Galaxy Fit também não seja ruim, tem gente que gosta mais dela, se você tem um celular da Samsung, eu até recomendo ela, para você comprar do que a Mi Band, tudo bem? Se você gostou de qualquer um desses modelos, links na descrição, e lá no nosso grupo de ofertas também, agora comenta aqui embaixo para mim, qual que é a sua preferida, e qual que você gosta mais, e por quê?